Cadê o povo? Cadê o avan e o avião? Se eu quero um pecho pra conversar com você Como fazemos a pensar? O avião vai cair O avião vai cair O avião vai cair Sem lugar ao trecho da conversa dos rios Comparagem, a dança Mas ou seja, o avião vai cair Oh, 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 oh É doce do, é doce do, avião vai cair Oh, 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 oh Vou avião vai cair Oh, 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 oh Vou avião vai Vou avião vai Vou avião cair Cair, cair, cair Cair